Fala rapaziada beleza tudo só que com vocês que falar com vocês é homem estamos de volta aqui sim o ritmo no episódio é Sapienza e eu quero matar Silvio Caruso agora derrubando o que fazendo aqui ó como seguir para vocês eu vou tentar fazer isso aqui ó aqui ó o céu está caindo vou tentar fazer isso aqui tá beleza eu já acho que eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer tá certo então bora lá e a gente o que eu vou fazer é que na parte Eu tenho que atrair ele primeiro, né? E como é que eu atraio ele? Pegando a fita. Onde está a fita? Eu não lembro. Ah, já lembrei. Caraca... A fita está aqui em cima, beleza. Beleza? Eu desço. Bom! Caraca. Deixa eu descer. Eu desço, ligo o bagulho. Espero ele vir para cá. É isso. Beleza. Não, onde que eu estou indo, cara? Para cá, olha. Ih, o cara está vindo. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu. Sai. Ah, ele veio antes do esperado. Ah, meu Deus. Droga. Porra, agora dava para fazer o bagulho lá, hein? Eu vou subir, fudeu. Vamos lá. Deixa eu conseguir matar ele aqui. Ah, ele andou! Filho da puta! Desgraça! Desgraça! Agora então. Inserir o vídeo rapidinho. Vamos lá. Corre. Oh, meu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou passar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o cara não morreu, velho, eu não acredito Sério? Sério? Vamos lá, né? De novo Ai, caraca, viu, bicho Bom, eu tentei, né, rapaz Vocês viram, né, que deu ruim Mas eu com certeza estava bem em cima Desse quebo ali Que bosta, hein Olha lá, vamos ver Não, caiu não, beleza Uff, ainda bem que não caiu Agora Tire-se Não, esse aqui Sempre erra a porra do bagulho Chegando lá em cima eu vou salvar Se der ruim Olha, vou dar uma salvada aqui Ah, meu Deus Eu ainda tenho que fazer aí do bagulho desse canhão ainda, cara Não gravei ainda, como é que eu vou fazer Bora Eu tinha que ter tirado antes Eu tinha que ter tirado antes Eu tenho que ter tirado antes Eu estou sobrando Eu estou sobrando Você vê? Eu tô noeme Eu estou te convidindo Vem para mim 4, dê Eu acompanho você Eu tô vendo você Você vê Vem para mim Vem para mim Ou eu vou investigar Eu acho que eu vacilei, vou ter que recarregar de novo, caraca rapaziada Eu não sei como é que aquela punha era, não matou o cara, caiu bem em cima dele Eu acho que deu ruim galera, vou ter que salvar e puxar de novo Acabou a fita Não, acabou não Agora O céu está caindo e caiu rapaz, a cabeça do filho da puta Eu gostei Eu gostei pra cacete rapaz Então é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham curtido aí Certo né, não foi de primeira ou de prima, foi Então valeu, um beijo, eu fui e tchau E aí E aí E aí